A situação é preocupante, é preocupante porque mais do que isso só as equipas médicas é que poderão se pronunciar. Nós não somos médicos, mas estamos a acompanhar com bastante preocupação e prova disso é que despachei hoje a partir daqui de Lisboa o ministro Teto Antônio, que é o ministro das Relações Exteriores de Angola para Barcelona. Foi pública a chamada que eu realizei à senhora dona Ana Paula dos Santos a semana passada, portanto isso evidencia que o contato com a família existe.